Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cirlene do Instituto Anjos Solidários do 6 Ciranda Cirandinha do agrupamento B2. Vocês estão bem? Se cuidando direitinho? Isso mesmo! Se cuidem direitinho, brinquem bastante, tomem bastante água, porque a Pro está aqui morrendo de saudade de vocês e preparando vivências maravilhosas para vocês se divertirem muito. Porque sabe o que a Pro quer? Que vocês se divirtam muito, brincam bastante e têm boas risadas. Tudo bem? Então hoje a Pro preparou três músicas muito legais para vocês, para vocês se lembarem das nossas vivências lá no SEI. Vamos lá para a nossa primeira vivência de hoje então? Eu tirei o Ré da minha viola! Eu tirei o Ré da minha viola Na minha viola eu tirei o Ré da minha viola É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei o Ré da minha viola Da minha viola eu tirei o rei Rezar é muito bom, é muito bom Rezar é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom Eu tirei o rei da minha viola Da minha viola eu tirei o Mi Minhal é muito bom, é muito bom Minhal é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada É bom, é bom, é bom Eu tirei o fá da minha viola Da minha viola eu tirei o fá Fim, é muito bom, é muito bom Fim, é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada É bom, é bom, é bom Eu tirei o sol da minha viola Da minha viola eu tirei o sol Sorrir é muito bom, é muito bom Sorrir é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom Eu tirei o lar da minha viola Da minha viola eu tirei o lar Laranja é muito bom, é muito bom Laranja é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom Eu tirei o sim na minha viola Na minha viola eu tirei o sim Sim Silêncio é muito bom, é muito bom Silêncio é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom Vamos lá para a nossa próxima música, então? É o Plim Plim das Estrelinhas. Naquela noite eu vi um Plim 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 Uma estrelinha de Plim 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 Naquela noite eu vi um Plim 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 Uma estrelinha de Plim Plim Batia forte meu coração Peguei a estrela com a mão E ela cochichou pra mim Que era meu anjo, quero vir Plim 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 Era meu anjo, quero vir Plim 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 Era meu anjo, quero vir Naquela noite eu vi um Plim 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 Batia forte meu coração Peguei a estrela com a mão E ela cochichou pra mim Que era meu anjo, quero vir Plim 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 Pl Agora vamos para a próxima música que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos lá, então? Vamos lá, então, agora. O patinho colorido resolveu mudar de cor. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. O sol tisa colorida e a azul ele ficou. O patinho azul, o patinho azul, o patinho azul, o patinho azul, o patinho azulzinho resolveu mudar de cor. O sol tisa colorida e a vermelha ele ficou. O patinho vermelho, o patinho vermelho, o patinho vermelho, o patinho vermelhinho resolveu mudar de cor. Jogou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu um patinho verdinho Viu um patinho verdinho Um patinho que era bem que resolveu mudar de cor Jogou tinta colorida e amarelo, ele ficou Viu um patinho amarelo Viu um patinho amarelo Viu um patinho amarelo Música O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Ela detinha colorida e azul ele ficou Viu patinho azul, viu patinho azul Viu patinho azul, viu patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Ela detinha colorida e vermelho ele ficou Viu patinho vermelho, viu patinho vermelho Viu um patinho vermelho Viu um patinho vermelho O patinho vermelho resolveu mudar de cor Jogou tinta colorida e verdinho ele ficou Viu um patinho verdinho Viu um patinho verdinho Viu um patinho verdinho Viu um patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Jogou tinta colorida e amarelo ele ficou Viu um patinho amarelo Viu um patinho amarelo Que um patinho amarelo Que um patinho amarelo Que legal, hein? E aí, vocês gostaram das nossas vivências de hoje? Espero que sim Espero que vocês tenham se divertido muito Continuem brincando aí em casa Assistindo os nossos vídeos Fiquem com Deus E até amanhã, se Deus quiser Aquele beijo Tchau, tchau Tchau